Estamos mostrando pra vocês aqui, ó, dia 30 de janeiro, 2022. 31. Dia 31, né? Minha mãe tá comigo aqui, gravando pra vocês aqui o Rio, gente. Pra vocês verem como é que está, né? Machéas. Já deu uma baixa a mais porque ele tem um sangramento, né? Por Recife, Ceará. É, foi a transposição dele, né? Tempo que é por Recife, Paraíba, Ceará, Pernambuco. Aí, graças a Deus que isso não fosse isso, né? E não dá tudo aqui em Juazeiro. Tempo que é o Juazeiro Bahia. Olha a barca, o pessoal descendo. Metrolina do outro lado. Esse exato momento, gravando pra vocês aqui, gente, só não é ouvir, por quê? 31 de janeiro de 2022. Olha, gente, a barca vindo lá de Petrolina. Que lindo. Muito lindo. A coisa mais linda que eu acho aqui em Juazeiro é esse rio. É uma benção. É a riqueza de Juazeiro e Petrolina. Diretamente do canal Silvânia e Vida Real pra vocês. Igual aquela música de Jorge Altinho. Tá vendo, gente? A barca tá vindo de Petrolina. Ah, meu sonho ainda é ir pra Petrolina. Eu ainda vou atravessar essa ponta pra morar em Petrolina. Porque Petrolina é maior do que Juazeiro. Lindo, lindo. Maior do que Juazeiro e Petrolina. Lindo, lindo, lindo. Fala aí, Silvânia. Petrolina é maior do que Juazeiro. Mais bonita não é, mãe? Mais espaçosa. Será que Petrolina é maior? Mais cuidada. É mais cuidada do que Juazeiro. Aquela barca ali tá atravessando 100 pessoas. Parece que vão almoçar. Sem gente. Tá atravessando a barca sem saltar os motoristas. Eles tão vindo buscar gente, né, aqui. Sabia que eu tenho medo de andar em barquinha. Tenho medo de afundar. Mas já atravessou tanto essa barquinha. Traversei, mas eu tenho medo. Já pensou se afundar. Tiraram o M de Misael, né? E agora botaram... Ah, não, tá aqui ainda o M de Misael. Aqui continuou o vídeo. A ponte, tá vendo? Tão bem pertinho da ponte. De Petrolina. Que atravessa pra Petrolina, né? As barcas. E tá um cheiro de carim, gente. Acho que já tá começando o tempo do carim já, viu? Tá chegando o tempo do carim já, aqui. Depois do M. Olha, gente. Deixa o seu like, gente. Escreva no canal se não for inscrito. Ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, tá? E compartilha o vídeo. Aqui é o Silvânio do canal. Baixo, já baixou mais um pouco. Mas ainda corre risco de encher. Parece que tá tendo muito peixe, viu? Ainda corre risco de encher muito. Porque tá aberta, as comportas da barragem tá aberta. Ainda tá, né? Tá. Pois é, gente. Olha que lindo, viu? Olha que lindo. Tá um cheiro de peixe, gente. Parece que tá tendo muito peixe. Vizinha, Juazeiro e Petrolina. Juazeiro e Petrolina. Deus, o livro é barragem só pra destourar, assim, e não dá as duas. Não gê-lhe corta. Não gê-lhe corta, tá repreendido. Deus, é de segurar essa barragem, com a porta em mão dele. Gente, vou finalizar aqui, viu? Se gostou, compartilhe, deixe seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Um abraço pra todos e curta aí o Rio São Francisco. Beijos a todos.